O piloto, eu tenho que chegar a ele. O que é que se passa e o que é que está a passar neste jogo? Ainda me subi metade da história. Mas tenho a certeza que se passa algo de estranho. E super espetacular. E coisas mesmo fixe e morri. Não morri nada, ok. Temos que ir chegar ao piloto. Nós acabamos de destruir esta cidade. Vamos destruir esta pequena cidade. Oh Lara Croft. Sai-me da frente barril. Ou não sei bem o que és. Parecia um barril por um momento. Parecia um barril por um momento. É para Lara Croft. Mesmo que ter umas liçõezinhas do Nathan Drake. Do Uncharted. Porque realmente estou em termos de é estúpido. Vá fora! Vá fora! Vá fora! Vá fora de mim! Espero que este seja meu amigo. Lara, você está lá? Agora você... Ou não, afinal não. Ele acabou de matar o coiso. Ainda bem. Ainda bem. Ok, eu queria lhe fazer um headshot. Headshot! Não, não foi nada. Ah, fomos... Demasiado repentino. Demasiado repentino. Sim. Pumas! Tiro na cabeça. Estamos a levar tiros de um sniper? Não, ok, não. Foi só a impressão minha, malta. Foi só a impressão minha. Ora bem, vamos tirar daqui as balas. Ele acabou de matar o piloto. Não matou. Yep, ele matou o piloto. Ainda bem. Ainda bem que ele matou o piloto. Porque agora já não podemos falar com ele. O que acaba por ser uma coisa espetacular. E 5 estrelas até. O que eu gosto é não podermos falar com o piloto mais. Ainda bem. Vamos agora. Os área já temos uma potabilidade, claro. Eu não consigo tirar isto nem o que é. Ela vai falar. Uma estrelas que veio de onde, fora do céu claro e levou um avião. Foi, não foi? Que estranho. Oh, você sabe que não é racional Lara. Tem que ter alguma explicação. Eu... Eu só não sei o que é ainda. Ainda não posso desbloquear nada aqui. Portanto, vamos ter que desbloquear aqui. Talvez no sobrevivente. Colecionadora de ossos. Coleta avançada. Procuro com cuidado de caixas para encontrar fragmentos aí. Resul. Isso até dá jeito. Portanto, pode ser. Pode ser isso. Assim encontramos mais fragmentos. Que servem sempre para melhorar as nossas coisas. Ainda temos 127. Portanto, não vale a pena. Estarmos a ver o que é que podemos fazer. Porque tenho quase certeza que não podemos fazer nada, não é? Lara! O que o diabo aconteceu? Esta estrelas. Ela veio de onde. Estes... 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 Lota, escuta. Eu vi o caixão de aqui. Então, você deve estar perto da minha posição. Deixe-se de volta aqui, segura. Ok. No meu caminho. É mais fácil fazer X-Shots. Ah não! Não me deixo tiros então. Mas que é isto? Pau! Já está. Fantástico. Eu levei tipo imensos tiros quando estava naquele mod. Mas felizmente não morri. Uh! Novo equipamento adquirido. Corda! Ah! Aquilo para recuperarmos as nossas Shades. Por acaso, daí dá evagem. Atirar flechas com a corda. RB. Não. RB é aqui. Exatamente. Agora eu posso puxar isto. Ah! E eles caem todos e morrem. Ha! Que divertido. Não é malta? Ha! Espera! Está tudo morto? Nope! Oh! Espera! Explodiu aqui igual a coisa. Fumas! Headshot! Fumas! Não foi Headshot! Oh! Não! Desvia-te! Oh! Amigo! Eu não aprecio. Eu não aprecio quando as pessoas me atiram com coisas de fogo à cara. Portanto, se fosse possível tu não fazeres... Headshot? Não! Headshot? Não! Epá! Por favor, man! Por favor, meu! Oh! Amigo! Man! Man! Ok! Este aqui é que vai ter que levar. Não! Ele desviou-se à última hora porque estava a fazer reload o gajo. O gajo não se tentou desviar sequer. Ele por acaso desviou-se por causa da sua animação. O que é... Oh! Estamos a batir-se ao lado! Vamos mas é pegar a nossa arma e pronto! Ok! Morre! Tu também vais ter que morrer! Ó amigo! E tu, por fim! Tu que me estás a meter hoje porque a tua arma... Bro! Morreste! Ok! Gastei umas... Quantas balas, calhar! Devia ter mais cuidado com o... Com o que gasto mas pronto! Não interessa! Ok! Vamos pôr a nossa... Epá! Eu nem sei! Eu nem sei! Já temos poucas... Por acaso não temos então poucas balas mas pronto! Esta malta quase toda só dropa munição de coisa... Epá! Isto assim enerva! Munição de coisa que é... Na minha linguagem... Setas! Setas! Se calhar para alguns de vocês é bom! Se calhar para alguns de vocês que jogam este jogo... Ou já jogaram... Adoram muito mais os coi... Mas eu não! Ok! Onde é que eu tenho que ir agora? Ah! Para ali! Ok! Para aí! Tem que usar... Ah! Tem que usar aquilo! Assim! Exatamente! Agora puxa! E... E... Já posso subir isto! Ou então não! Já posso... Já posso subir isto? Exatamente! Exatamente! Já posso subir isto! Ora bem! Agora não faço a menina de onde é que tenho que ir para ali! Ok! Mas eu primeiro quero ver o que é que há deste lado! Se bem que não deve haver muita coisa! Mas pronto! Eu quero as balas deste! E quero as balas deste também! Quer dizer! Este gajo estava a usar uma metrilhadora! E me... Não! Qual deles é que estava... Um deles estava a usar uma metrilhadora! Mas nenhum deles era para munição de... De metrilhadora! O que é fantástico! E ainda bem! Olha para eles ir por aqui! Ah! Provavelmente leva-me ao mesmo sítio! Ah! Leva-me ao mesmo sítio! Ok! Isto aqui parece ser uma zona onde vai haver mais gente! Engaixar pontos de corte! Delito flechas com corte! Ya! Porque é que não me disse... Porque é que isto... O que é que me está a avisar agora? Mas não me avisou há bocado! Quando eu também precisava! Ou isto é outra coisa? Ah! Ok! Outra coisa! Carregar no ar! Esta Lara Croft faz tudo! Eu ia pensar que ela era só uma cientista! Mas não! Ela é tipo o Jor-El! No filme do Man of Steel! Ela é cientista! Mas também deu uma coça! Tipo! Imensa gente! Spoilers! Já agora! Mas também é no início do filme! Não é grande spoiler! Mas é giro na mesma! Gosto! O Man of Steel é um dos meus filmes favoritos! Adorei! Saiu este ano e mesmo assim! Este ano com quem diz que é possível que vocês estejam a ver isto e... Não! Acho que ainda estamos em 2013! Tem quase três aqui! Ainda estamos em 2013! Se não tivermos... Ups! Mas estamos! Tem quase três aqui estamos! Ok! Vamos então entrar aqui e ver o que é que se passa e o que é que está a passar nesta caverna! Felizmente nós temos aqui uma tocha super rápida! Tipo no Minecraft em que nós temos tochas no bolso! Ela também tem uma espécie de tochas no bolso! Também! Se bem que é só uma! Nós no Minecraft temos imensas! Uh! Está aqui um gajo! É o nosso amigo! É o nosso amigo! Uma garota! Uma garota! Um momento eles estavam bem! A próxima! Houve esta estoura que veio de fora! Não é o teu culpa Laura! Eu lhe chamo aqui Ross! Ei! Vamos lá! Vamos lá! Uma garota! Uma garota! Uma garota! Uma garota! Olá! Você pode me ouvir? Eu me desculpe quando eu desculpe. Eu precisava de ajuda. Tem alguém lá? Capitão Jessup! Você tem que ler? Eu me desculpe um sinal de fogo. Por favor! Caramba! Ele não pode me ouvir! Eu preciso chegar lá! Não! Nós temos pessoas que nos preocuparmos. Nós precisamos regrupar quando eles encontram alguém. Eu não posso deixar ele fora alone. Eu preciso chegar lá! Às vezes, você tem que fazer desculpas, Laura. Laura, você não pode salvar todos. Eu sei sobre os sacrifícios. Não! Você sabe sobre a perda. O sacrifício é uma escolha que você faz. A perda é uma escolha que você faz. Eu não posso escolher deixar ele morrer, Ross. Se não for de XP, normalmente acontece qualquer coisa. Olha vamos mandar isto para aqui. Eu já não... Vocês achavam que eu me ia perder aqui imenso tempo? Não! Ok. Quase que morri agora. Estava com medo de morresse. Mas não. O chão parece que panece. Nós não vamos encontrar ninguém aqui. Você provavelmente é certo. Mas nós temos ordens. Eu vou ir agora e me reunir com os outros no planeta. Você continua a ver com essas ruínas. Faças barulho! Não! Epá, eu disse para tu não fazes barulho! Como é que é possível? Estava tudo de costas! Onde é que isto acontecia no Batman? Foda-se! Epá, não, agora a sério. Foi um bocado desagradável o que aconteceu. Portanto, se fosse possível não acontecer mais. Agradeci imenso. Vamos chegar no A agora. Não morras Lara, tu realmente és um bocado perigosa. Tudo está claro. Não vamos encontrar ninguém aqui. Você é provavelmente certo, mas temos ordens. Eu vou ir lá e se juntar os outros no planejamento. Continua a ver com essas ruas. Ouça algo? Precisa de ajuda aqui! Lembrei isto! Eu estou aqui, Reyes. Qual é a sua situação? Eu não quero ouvir a conversa das outras pessoas. Uma cidade. Este lugar é louco, Roth. O que eles estão fazendo aqui? Eu não sei. E eu não acho que eu quero saber. Algum signo de Sam ou Whitman? Nada ainda. Você é com Lara? Sim. Sim. Nós iremos ir lá na montanha em breve para se encontrar com você. Ok. Vamos tentar entrar um pouco mais perto. Deixe este canal aberto. E aí? E aí? Iluminamos isto! Espetacular! Agora, para onde é que é suposto eu ir? É que eu ainda não percebi. Aliás, não faço mesmo a mínima ideia. Deixe-me usar aqui o arco. Tenho a certeza de que tenho que fazer alguma coisa com ele. Eventualmente. Mandar aquela cena de alguma coisa. Ah, está aqui! Olha, aqui em cima. Eu sou o meu otário. Olha, viste. E aí? Quase que morria, mas não. Ora bem, tenho que ir para ali. Exatamente. E... Já está. Ah, ok. Instinto de sobrevivência. É o que eu estou a fazer de jogo. Mas muito obrigado por me avisares. Se bem que eu ainda não me tinha esquecido. Ah! Está ali. Ora bem. Agora o que eu tenho que fazer... Uou! Porquê que foi tudo preto? Ah, ok. Estava tudo preto durante demasiado tempo. Não estava a gostar. Temos aqui alguém em cima. Prendemos aqui e carregamos no ar. Espetacular! Eu já me habituei. Já sei como é que se joga isto. Acho que já não há maneira de eu morrer neste jogo. Tenho a certeza. Se bem que ainda há uns... Há menos de dois minutos eu morri. Mas isso foi de propósito. Ok. Há menos de dois minutos não. Tenho a certeza que já passavam dois minutos mas... E como é que eu faço isto? Exatamente. Pois é. Eu lembro-me de uma chave escalada. Tudo bem. Temos de voltar. Espere e deixe-me acabar. Deixas. Yeah. O que é que há aqui? Não faço a mínima ideia se és suposto de ir para aqui. Mas antes de ir para aqui eu quero ver o que é que há deste lado. Está um bocado confuso. Porque eu não faço a mínima ideia para onde é que eu tenho mesmo que ir. Não é isto que eu tenho que fazer. Sejas otária Lara. Não é de disparar contra os passarinhos. Tens é que disparar a seta para ali com a corda. Obviamente perdes uma seta. Mas não há problema. E deixas-te cair aqui. Ah. Aquele sitio devia ser opcional ou sim. Não sei. Tuma secreta. Ok. Espero que... Eu não quero entrar ali. Tudo que seja side quests e isso eu não... Ah. Mas eu aposto que é mesmo suposto. Se bem que não. Não me parece ser... Não me parece ser suposto. Não. Eu supostamente devo ter que saltar para aqui. Exatamente. Portanto isto aqui é tudo side quests que eu prefiro não fazer malta. Peço-me isso. Mas eu prefiro realmente não fazer. Ah. Ah. Ora bem. O que é que eu tenho que fazer assim aqui? Exatamente. Pegar aqui. Ah. Tudo que for missão e side quests e isso eu prefiro não fazer. Sei que é um bocado maricas e tudo. Mas já. Eu prefiro não fazer mesmo. Ah. E agora? Ah. Ora bem. Supostamente eu tenho que ir para ali. Não é? Ou não. Ah. Tem que ir para ali. Ah. Então eu estou... Não. Não. Não estou aí nada para o sentido certo. Ok. Hum. Supostamente. Deixa eu ver o que é que acontece a disparadora aqui. Que eu posso... Ah. Estava a ver que eu tinha força suficiente para partir aquilo. Que possas... Catano. Não é? For onyx. Vamos partir os fragmentos. Tenho certeza que a side quests mudou mais XP. Mas é. Eu prefiro não. Ok. Vamos acender isto. Pronto. Vamos acender isto. Exatamente. E agora. Para algum sítio. O problema é qual? Deixa-me pôr isto outra vez. Ah. Já sei. Já sei. Já sei. Aqui. Oh. Não. Falhei. Falhei. Não. Acerta. Muito bem. Agora aprendemos isto aqui. Já podemos passar por aqui. Muito bem. Este tipo de puzzles é facílimo. Vocês deviam tentar com o Uncharted 3. Aquilo sim. É que tinha... Todos os Uncharted tem puzzles. Mas o Uncharted 3 tinha um puzzle lá. Aliás. Tem vários puzzles. Mas eu estou-me a lembrar de um especificamente. Em que fiquei mesmo muito tempo preso. Ah. E no Uncharted 3 quando nós ficamos muito tempo num puzzle. Sem saber o que fazermos o jogo. Acaba por nos dar quase a resposta. Ah. Tipo. Super óbvia a resposta. Qualquer uma pessoa olhava e via que... Ok. É sim. Pronto. Finalmente. Ok. Já percebi. E... Oh não. Morremos. Ah. Não morremos nada. Então. Haha. Eu tenho um Machado de... De escalada. Mas pronto. Como eu estava a dizer. Então mesmo depois de ele me ter dito como é que é. Eu mesmo assim não estava a perceber o que é que era suposto de fazer. Sou o mesmo Altário. Mas... Portanto sim. Este tipo de puzzles. Meu Deus. Capitão Jessop. Hum. Por que ele veio? Hum. Capitão Jessop. Venha cá. Eu não posso errar muito. Capitão Jessop. Mas... Capitão Jessop. Se fosse possível dizer uma sua localização. Ou assim. Seria agradável. Ora vamos obter estes fragmentos. Vamos acender esta esta... Não dá. Ou dá dá. Ou não. Não. Ei Lara. Ross nos falou sobre o avião. Não se preocupe. Tem que haver outro caminho fora desta roca, certo? Eu espero. Qualquer signo de Sam? Sim. Que traquemos-a para algum... Palácio japonês. Eu não gosto do som disso. Ei. Não se preocupe. Ela provavelmente... É... Você é uma mentira Alex. Você tem que ser cuidadoso nisso. Boa sorte. Coinhinhos. Oh. Oh. Falhei. Coinhinhos. Coinhinhos. Ah. Falhei. Ok. Pronto. Vamos parar de gastar setas. Naquilo que eu não devia estar a disparar sequer. E vamos ver o que é que há aqui. Desfiladeiro árido. Ora bem. Uh. Temos aqui uma... Fogueira. Eu ainda tenho zero habilidade. Arco recurvo. Modificar arma de arco longo improvisado para arco recurvo. Melhorias já realizadas serão mantidas em modificar a arma. Não percebi nada. Mas ainda bem. Eu não faço a mínima ideia do que é que aquilo queria dizer. Mas... Ah. Temos novas coisas aqui no arco realmente. É... Coro reforçado. Arco reforçado para mim puxar mais a flecha para aumentar o dano. Fantástico. Quero. Sim senhor. E... Anel de gatilho. Anel de gatilho improvisado aumenta a frequência do tiro. Ok. Ah. Por acaso isso também é giro. Temos ainda 182. Mas acho que 182 já não dá para nada. Portanto. Ya. Ora bem. Eu vou parar aqui. Sei que é um bocado estranho. Normalmente as minhas sessões de Tomb Raider são maiores. Mas... Hoje não vou até se gravar mais. Estive a gravar uma sessão de uma hora de Sailor Packing. Uma sessão de uma hora de Deadpool. E portanto Tomb Raider ficou para o último. Logo não vai ter tantos vídeos. Mas para vocês não vos vai afetar. Porque eu tenho a certeza que amanhã há outro. Quase a certeza. Pelo menos. Não quero prometer nada. Mas quase a certeza que amanhã vai haver outro. Portanto a vocês não vos afeta nada. Mas já. Eu vou parar aqui. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar, comment, like e subscribe. E vejo-me no próximo vídeo. Se são... Que coisa. Tchau.